Olá pessoal, muito boa noite a todos, eu sou o biólogo Igor Maquiere e você está aqui no meu canal, alerta do tempo, obrigado pela presença, pela participação e pela sua inscrição. Pois bem, feriadão aí do dia do trabalho, né, pessoal já aproveitando, quinta, sexta-feira, né, para fazer aquela viagem ou para descansar um pouco no feriado do dia do trabalho aí. Então vamos ver como vai ficar aí, né, na sua região, tá, como vai ficar o tempo aí na sua região. Vem comigo, vamos junto, vamos conferir aqui, vamos lá. Então, demorando a carregar um pouquinho aqui o modelo, agora sim. O que a gente pode perceber nessas imagens aí, é que o feriado prolongado, né, vai permanecer com um tempo estável, isso de uma maneira geral, não é para todos os locais aí não, tá, isso é na maior parte do centro-sul do país, tá, embora haja possibilidade de chuvas em algumas localidades do sudeste, tá. E no dia primeiro, segunda-feira, tá, eu já havia colocado isso no prognóstico aqui, uma frente fria começa a mudar a situação. Então vai dar para o pessoal aproveitar aí, porque na região sul, vocês podem reparar aí na imagem, né, região sul, que o tempo seco se mantém, né, com sol, entre algumas nuvens, não há previsão de chuva, o mesmo acontece com praticamente todo o centro-oeste, apenas com uma pequena chance de chuva rápida ali ao norte do Mato Grosso, né, ainda assim o tempo aberto, ensolarado, vai predominar durante o feriado prolongado. Quando a gente pega o sudeste, ainda com os resquícioszinhos desse sistema, né, da outra frente fria que passou, que atuou durante a semana, né, ainda formam bastante nebulosidades em praticamente todos os estados, a possibilidade alta de chuva em alguns locais de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, tá, de maneira geral, geral, não são esperados, acumulados, elevados e nem tempestades severas, o que ele via um pouco a situação da região. Porém, quando a gente observa Minas Gerais, dê uma olhada nisso aqui, Espírito Santo também. Aqui o SMWF, tá, até domingo, dia 30. Então vocês podem reparar que grande parte de Minas Gerais e Espírito Santo também pode ocorrer temporais com granizo, tá, e ocasionar transtornos, né, a circulação de ventos vai ajudar isso daí, principalmente amanhã, né, especialmente entre o estado ali, Capixaba, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, do Jequitinhonha, tá, espancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento do dia, acumulando grandes volumes e devem ser acompanhadas de queda de granizo, tá. No domingo o sistema ainda persiste, tá, essa chuva. Na segunda-feira, com essa formação da baixa pressão, vai ajudar a manter essa condição de pancadas volumosas, inclusive podendo ocasionar até deslizamentos de terra e alagamentos, tá, inclusive com vendavais. É importante citar também aqui a região norte-nordeste, tá, porque ali no nordeste a passagem dessa frente fria, a anterior, não estou falando da frente fria que vai ingressar aí a partir do sul do país no dia primeiro, não. Estou falando da frente fria anterior, né, a que atuou aqui, causou até uma chuva volumosa em grande parte do Rio de Janeiro também. Mas vai pegar o litoral sul da Bahia, né, eu falei sobre isso também, vai reativar áreas de instabilidade, vai aumentar novamente a chance de chuva, pegando Porto Seguro também, Santa Cruz Cabralha, né, Ilhéus, região de Salvador, pode ter pancadas de chuva, mas a de Salvador não deve causar muitos problemas, não. Mas nos dois dias, né, sábado e domingo, essas regiões, cito novamente, Santa Cruz Cabralha, regiões que eu conheço, tirando Ilhéus, tá, Porto Seguro, né, eu já peguei um temporário de Porto Seguro, realmente é complicado, tá, então o pessoal vai ficar em alerta aí, pancadas também podem ocorrer em Maranhão, Piauí e Ceará, tá, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, sol deve aparecer aí, hein, vai dar praia, fim de semana prolongado, pancadas previstas que não devem causar muitos transtornos. E na região norte, nuvens carregadas vão continuar ali na região amazônica também, vai facilitar a formação de áreas de instabilidade, né, nuvens de grande desenvolvimento vertical, geral, né, as nuvens pesadas mesmo, durante esse fim de semana prolongado aí. Todos os estados vão ter períodos com sol, mas as pancadas, né, de chuva com raios, vão continuar acontecendo com frequência, principalmente, né, farei nuvens de grande desenvolvimento vertical, à tarde e à noite, não é? Então, a menor chance de chuva é para os estados do Acre e de Rondônia, e o maior risco de chuva forte é para o Amapá, norte do Pará, do Amazonas também, tá, e para o norte do Tocantins, tá? Mas tem um fatorzinho aqui, né, por exemplo, São Paulo, a possibilidade de pancada de chuva bem rápida, tá? Bem rápida no litoral, região metropolitana, Campinas, Vale do Paraíba, ainda assim as chuvas bem localizadas, nada demais, mas o destaque realmente é para isso aqui, ó. Olha a mudança aqui, precipitação até o dia, opa, aqui até o dia 30, tá? Até o dia 30, e agora, ó, a mudança, dia 31, ó, ó, dia 30 aqui, ó, dia 31, perdão, dia 1º, tô prolongando aqui, dia 1º, tá? Dia 1º, dia de maio, né, a mudança aqui, ó, dia 30 e dia 1º, olha a mudança, né? Então, vocês podem perceber essa grande mudança, frente fria aqui, ó, já estou com o cursor do mouse, do mouse, modelo SMWF, tá? E o avanço, né? Essa frente fria, ela vai avançar, vai causar transtornos, por isso que eu peço aqui, que eu vou atualizando vocês, eu peço a sua inscrição, a sua colaboração ao canal, quem puder realizar a colaboração, o link já está na descrição, inscreva-se também lá no Ciência e Meio Ambiente, tá? O melhor conteúdo, conteúdo com responsabilidade, com veracidade, tá certo? Vocês só encontram aqui no Alerta do Tempo e no Ciência e Meio Ambiente, tá certo? Tem muita curiosidade, muita informação bacana, muita atualização, notícias, olha, conteúdo top mesmo, só aqui no Alerta do Tempo e lá no Ciência e Meio Ambiente, qualquer atualização nova, eu entro aqui com um novíssimo boletim para colocar vocês bem informados e safos a respeito da situação, tá ok? Forte abraço, fique na paz, muito obrigado pela confiança e pelo crescimento aqui do canal, tá? E bom dia do trabalho aí para todos. Muito obrigado.